E aí Olha o gás, então tudo bem? Bem hoje nós fizemos aqui uma gravaçãozinha Tudo bem contigo? Está tudo, está Ué Eu acho que não fazes time Eu gostei do troll Gostei, é óbvio O outro género outra vez, não é? É pá, se quiseres, eu não sei se soubeste dar bem suporte Ou o 8 se não soubeste dar bem suporte DAAAAAAAAM Olha, é para mim, sou Henrique, soube as fichas que tenta suporte às pessoas Olha, tu levas, mas é que a cozinha toda não tarda É que o pet mazer, o vcinho É que o pet mazer, o vcinho Juntamente com 5 pastilhas geni pelas estougam abaixo Vai, vai E aí Está tudo a morfar o que é fixe Porque as pessoas assim podem ver tipo Uma estigada a boca O que é fixe na gravação Um, 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 um Tris Que? É para outra vez Ops É bem, Tris Para que ele vai a flash Ou não pode ir de um lado ou outro Para contra a outra Mas já acabaste assim TÁ TÁ JOIN D'A RAVE PARTY Ops A 1988 Ops 2 3 4 6 É, agora vou ter que abrir isto com bolinha, pá Não tem que vir o suminino Corre pra chorar Tem que ter um level de diabo Oh, é pra mim Espera, o que? Morgana Lux bot, o que? Eles depois vão... Whaaaaat? Eles ainda não trocaram E eles trocaram Bom, trofos Choram? Ateric? Poderam haver a x-ray aqui Não, trocaram... Oeste está no bicho Tá da paciente Ou seja, basicamente nem juio Oeste é... Build Magic Feliz para domingo Deve ser mais também assim Ok Mas ele está a P Mas ele está a P, Morgana está a P, Lux está a P Isto pelos vistos é uma Kill Lane Bot É... Putz Vamos,olen no Pordy,en no Pim nooo Minha academia é uma informação para uma pessoa toda a vida! Vamos! Ah, nós estamos no perfil! Olha a minha vida. Estão no google! Temos google! Para sair! É para te ver melhor! Nós estamos no single... Eu prefiro mais vilão na praia. Aí pode ver mais gás, gente, tá sabendo? Tipo, nunca vi chover o trailer! O que da hell não sei, mano? Oh damn! Boa joga! O ouro? Escreve por esquerda! Então eu vou ao bot Vês ao bot? A Trish não tem muita vida Tá bem, mas é pra... Pra assustar Mas se viés, vem cá, pico E não é pela LAN Ok, Trish tens... Ultimo 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 Ok, tô a ver que o Rindis já sobe a jogada de cima Tem que me dar Um canela, um canela! É um canela! Não tenho! Oxa! Caramba! Erda da pizza, zé! Oh damn! Erda da pizza, zé! E a porta do Zé, pá! Os porta do Zé, pá! Os porta do Zé, pá! O que se faz com o Tom Zé do contrato? A porta do Zé! Os porta do Zé, pá! Pronto! Pronto! Pra mim, caralho! Pronto! Errico, qual que é esta ser? E o roteiro E a fazer alta tower dive Então vamos, mas eu vou, então não vou. Onde é? Não tem mano? Não, eu tô morto. Eu gosto de segurar ele. Não sei o que que acontece. Eu não tenho ninguém. O que? O que? Eu não sei Eu vou me escutar aqui um bocantinho Aqui mesmo Eu acho que o Margana não podia dar um Não, não, eu estou bem Eu quero ela para fora O que? A CIDADE O SEGENTE O SEGENTE O SEGENTE O SEGENTE A PORTA O SEGENTE O SEGENTE O SEGENTE O SEGENTE O seu time tem destruído o current. Que vai? Ah, tu é André Família. Tá bom, tá bom. Vídeo de alta. Ai, ai. Eu estou a chorar, pô. Eu estou a chorar. Acabou de agressão. Isso está a me deixar perto. É isso que vai estar. É pá, acho que a pessoa mais precisa... Acho que a pessoa mais precisa de ganks é o Manel, pô. É, Manel. É que o gajo está sempre a super. O Manel está sempre, tipo, a mogueira. O Manel está a 9-1, está sempre a mogueira. Foda-se, filho de merda. 9-1, fogo. Eu quito a 6-1 ainda. Ainda no bichadão. Não tem que ser má ideia. Cara, deixa eu a skill avançar. Eu vou ver se vou deixar a skill avançar. Eu vou ver se vou deixar a skill avançar. Ah, ok. Ok, eu vou deixar a skill avançar. Falou a minuto. Falou a minuto. Eu vou deixar o manel. O senhor desce. É. Sim. Ok. 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 Ah Zezinho para de mais! Não! Não se engana! Vem! Ah Zezinho! O que é que foi?! O que é que foi?! Foi engraçado o jogo até! Foi engraçadinho como ao Paulo diria! Ah! O outro! Espero que tenham gostado e... Até a próxima! Pessoal, despeçam! Até a próxima! Até a próxima!